Quais são os seus principais títulos, como treinador e como atleta? Como atleta e como treinador? Olha, como atleta, eu no jiu-jitsu, eu tenho dois títulos espanhol e o europeu, né? Fora outros campeonatos, que já rolaram. E logo na luta livre, no grave, no sem kimono, eu fiz como um campeonato, um campeonato da França, no qual saí vitorioso da minha categoria e no absoluto, também, com a DCC. Estive competindo na Copa All Star também, no qual saí campeão e com o prêmio emetálico também, com o prêmio gordo. Pô, é massa quando você luta e o prêmio em dinheiro. Maravilha, se todos fossem assim. E, o que mais? Lembrando, títulos do MMA. Você está invicto no MMA aqui na Espanha. É, no MMA eu estou invicto aqui na Espanha, né? E continuo lutando. Hoje por hoje eu sou o mais veterano na Espanha, né? Para não dizer o mais velho, né? Que continuo ativo, né? Lutando. Eu lutei esse ano, esse ano de 2020. E os promotores ficam atrás dele o tempo todo, porque esse homem lota os ginásios. Quando o Sabiá vai lutar, já sabe que é casa cheia e o pessoal meio que briga para ter eles no... É que eu dou um espetáculo, né? Eu, por exemplo, eu lutei no evento do Arnold Schwarzenegger, o Arnold Fai, e entrei com 20 capoeiristas aí ao meu lado, fazendo suas acrolácias, seu jogo de capoeira, soltando seus golpes. E logo a minha maneira de lutar também, né? Que às vezes eu mudo um pouco, faço a ginga na capoeira, utilizo bastante a capoeira. Inclusive, eu aconselho para você que é lutador, treine capoeira. Melhor treinamento funcional para o MMA capoeira, para o jiu-jitsu capoeira. Para o boxe, para o futebol, para o boxe, para o jogo de férias. Porque a movimentação da capoeira, aquela movimentação ambidestra, te dá uma resistência, te dá um reflexo incrível. Então, eu acho que a capoeira me ajudou muito em todos os esportes, né? Porque o capoeirista tem uma facilidade de aprender rápido as outras modalidades. Entendeu? E tem uma coisa que muita gente não sabe, que o nosso canal é um canal de boxe, muita gente pensa que o boxe é só a parte superior, são só as mãos. Mas a perna, 70, 80% do boxe é a movimentação de perna. Porque se você ficar parado, você vai tomar porrada. Você tem que estar se movendo o tempo todo, você tem que estar com a perna forte. E não é por isso, não é à toa que se solta tanta corda para fortalecer, principalmente a pantomiga, né? E a capoeira, ela vai te dar justamente essa movimentação, esse footwork, esse jogo de perna. Exatamente. O boxe também, ele ajuda bastante. E o que é legal de suas lutas, que eu já assisti várias, é que você justamente, você tem esses recursos. E que você saca essas cartas da manga mediante a situação que você esteja ou o lutador que você está lutando. Ou você pode boxear, ou você pode jogar mais a capoeira, ou você pode levar para o chão. E aí